Se o teu maridinho te pede um docinho, por que não lhe dás? Fica saciado e assim outro prato não vai procurar. E este é o segredo que um casal feliz, comida caseira mais que dose e meia e assim ninguém diz. Quem não come em casa dá pão e água, vai comer lá fora. E quem não petisca sempre que precisa, vai comer lá fora. Já a minha avó dizia, barriga vazia, o que vê de fora. São palavras chávias, quem não come em casa vai comer lá fora. Se o teu maridinho te pede um docinho, por que não lhe dás? Que subalimentado é que é o homem casado, nunca pode andar. Este é o segredo de um casal feliz, comida caseira mais que dose e meia e assim ninguém diz. Quem não come em casa dá pão e água, vai comer lá fora. E quem não petisca sempre que precisa, vai comer lá fora. Já a minha avó dizia, barriga vazia, o que vê de fora. São palavras chávias, quem não come em casa vai comer lá fora. Quem não come em casa dá pão e água, vai comer lá fora. E quem não petisca sempre que precisa, vai comer lá fora. Já a minha avó dizia, barriga vazia, o que vê de fora. São palavras chávias, quem não come em casa vai comer lá fora. Quem não come em casa dá pão e água, vai comer lá fora. E quem não petisca sempre que precisa, vai comer lá fora. Já a minha avó dizia, barriga vazia, o que vê de fora. São palavras chávias, quem não come em casa vai comer lá fora. Quem não come em casa... Ruben Aguiar. De repente é só cascóis, Ruben Aguiar, Ruben Aguiar. Põe lá os cascóis no ar então. Os cascóis... Não me digam que vieram da Madeira. É que o Ruben é da Madeira, podiam ter vindo com o Ruben. Boa tarde, bem-vindo Ruben. Olá, boa tarde. É sempre assim? Sim, quase sempre. Felizmente é quase sempre assim. Ah, então, mas que bem. Sou bastante acarinhada, ainda bem, pedi a pedir um grande salva de palmas a todos vós. Muito obrigado pelo vosso carinho. Bom, para o Terce é porque alguma coisa fazes, não é? É música boa. É música animada. As pessoas gostam para sacudir os problemas. O povo português gosta de dançar e se divertir. Basicamente é esse o segredo. E essa é uma receita, uma receita de sucesso, não é assim? É. É a primeira vez em Chaves, Ruben? Não, já tive esse privilégio de estar aqui com a minha banda. Portanto, foi um evento espetacular, uma vez mais. Já não é a primeira vez e Chaves é bem bonito. Muito bem, é bem bonito e é bem gostoso com os pastéis de Chaves. Não nos cansamos de dizer. Gostas de pastéis de Chaves, Ruben? Sim, gosto. Mas claro. E o resto da banda também gosta? Eles adoram. Eles adoram. Pois claro, então pronto. Já agora aproveitas e apresentas, por favor, o resto da banda. Ok, este é o K. Olá, bem-vindo. Gonçalo. Salo. E o Dino. E o? Dino. Dino. Bem-vindos. Ruben, enquanto daqui a bocadinho vais cantar, aliás vais já cantar uma, mas tens algum espetáculo que queiras anunciar? Olha, já de seguida, ainda hoje, quem estiver aqui pela Zona do Norte, estarei hoje na danceteria Bambuleu. Então, para a semana estarei no Reino Unido, em Londres, no dia 5 de novembro. Na semana a seguir estarei em Mosaic, na França, Lyon, no dia 12 de novembro. E no dia 19 estarei novamente em França. Quem quiser me acompanhar e saber os locais onde irei estar, se for perto de vocês, basta seguir as redes sociais Ruben Aguiar e seguramente estarão por dentro de todas as novidades. Portanto, oi uma salva de palmas para o Ruben Aguiar. Obrigado uma vez mais. Se gostaram tanto, se calhar querem escutar mais uma música, não é? 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 Então, bora lá, estes bracinhos assim todos no ar. Olha! Mais! Mais ainda! Siga a música com o Ruben Aguiar. Ali! É que irás lá! Para disparar a música, hein? Quero ver estes bracinhos no ar. Mais ainda! Vamos lá! Mais! Mais! Foi um domingo que te conheci e posso dizer que a partir daí, a baixa da cidade ficou especial para mim. Jesse, tu és a mulher mais linda, mais meiga, que algum dia eu conheci. Jesse, Jesse, nos teus braços eu me entrego, com os teus beijos eu enlouqueço, anda-me perfeita para mim. Jesse, eu não sei se sei, se sei, não sei, só sei que por ti eu me apaixonei, por onde eu andei, pessoas que encontrei, tu és aquela que nunca, nunca esquecerá. Jesse, 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 Jesse. É verdade que já estamos juntos, há algum tempo, e que estamos nos conhecendo, cada vez mais, eu tenho notado, que tu tens sido, muito especial, especial para mim. Jesse, tu és a mulher mais linda, mais meiga, que algum dia eu conheci. Jesse, nos teus braços eu me entrego, com os teus beijos eu enlouqueço, anda-me perfeita para mim. Jesse, eu não sei se sei, se sei, não sei, só sei que por ti eu me apaixonei, por onde eu andei, pessoas que encontrei, tu és aquela que nunca, nunca esquecerei. Eu não sei se sei, se sei, não sei, só sei que por ti eu me apaixonei, por onde eu andei, pessoas que encontrei, tu és aquela que nunca, nunca esquecerei. Eu não sei se sei, se sei, não sei, só sei que por ti eu me apaixonei, por onde eu andei, eu andei, pessoas que encontrei, tu és aquela que nunca, nunca esquecerei. Eu não sei se sei, se sei, não sei, só sei que por ti eu me apaixonei, por onde eu andei, pessoas que encontrei, tu és aquela que nunca, nunca esquecerei. Eu não sei se sei, se sei, se sei, não sei, só sei que por ti eu me apaixonei, por onde eu andei, eu andei, hoje que encontrei, mas sei que por onde eu andei,ustei. Jesse.